Oi gente, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vlog semanal. E aí, eu quero aproveitar pra falar uma coisa com vocês. Tô aqui com meu cafezinho, ó. Cafezinho preto sem açúcar. Amo. Eu quero aproveitar pra falar uma coisa com vocês sobre o final de semana. Confesso que eu jaquei. Eu sabia que isso ia acontecer, mas em minha defesa, eu não comia em grande quantidade. O que aconteceu? Segui a dieta de segunda a sexta tudo direitinho, comendo ali nos horários. Quando foi na sexta-feira à noite, eu comi um cachorro quente. Aí, era algo que não estava previsto, mas eu acabei comendo. Aí, no sábado, eu fui ao parque com o Bruno e eu comi um pastel com caldo de cana. Mais um pastel, né? Um pastel de queijo. E eu tomei um pouco de caldo de cana. E ontem, no domingo, eu comi metade de um sanduíche. A evolução que eu falo é que eu não comi um inteiro, né? Eu cortei ali um pedaço pra eu comer. E comi batata frita também. Então, assim, não deveria ter comido. Eu estava muito segura de que eu não iria comer. Mas, ai, gente, a vida é muito curta pra gente ficar lutando contra os nossos desejos. E hoje, o segundo com tudo por aqui. Então, eu vou dar continuidade na minha dieta. Vou compartilhar com vocês. Vou mostrar pra vocês o que eu acabei de tomar de café da manhã. E é isso. Um ovo, banana com canela e café preto sem açúcar. Voltando aqui com meu almoço. E hoje eu vou comer couve refogada, brócolis, cenoura, carne moída e manga. E voltando aqui com meu lanche da tarde, fiz uma panqueca, banana, aveia, ovo e canela. E um iogurte. E um iogurte. E um iogurte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ontem, depois do lanche, eu não filmei mais porque, como vocês sabem, segunda-feira é um dia mais corrido por aqui. Então, eu não consegui mais filmar. Mas o que foi que eu jantei? Às 18 horas, 18h15 mais ou menos, eu comi dois ovos cozidos e essa foi a minha última refeição de ontem. E hoje, começando aqui mais um dia, já estou pronta pra esse dia maravilhoso e abençoado. E eu também tô querendo separar um tempinho pra bater um papo com vocês sobre a dieta. Se sobrar um tempinho na agenda hoje, eu vou fazer isso. Então, até logo. Vou tomar café e mostro pra vocês. E o café da manhã de hoje vai ser ovo frito, um ovo, manga e café preto sem açúcar. E o café da manhã de hoje vai ser ovo frito. E aqui eu tenho frango, batata doce, cenoura e banana. Oi, gente, voltando aqui. São 3h30 agora e eu vou comer batata doce que sobrou do almoço. Oi, gente, é outro dia e esse barulho que vocês estão ouvindo é da máquina. Ela tá trabalhando hoje. E eu vou mostrar pra vocês o meu café da manhã de hoje, quarta-feira. Tenho uma panqueca de banana, aveia, ovo e canela e café preto sem açúcar. Oi, gente, Quartou por aqui. E ontem eu queria ter gravado esse vídeo, batendo um papo com vocês bem rapidinho. Mas ontem foi bem corrido, gente. Normalmente é corrido. Depois das 3h fica muito corrido e eu acabo não conseguindo dar continuidade nos vídeos. Mas tô aqui agora pra gente ter esse papo. E eu vim aqui falar sobre a evolução da dieta. Hoje é quarta-feira. Eu comecei a dieta na segunda-feira da semana passada. Então tem mais de uma semana que eu tô tentando me alimentar melhor. Posso dizer que eu tô conseguindo. Não tô comendo besteira, não tô comendo fast food. Meti ali o pezinho na jaca no final de semana. Mas tudo certo, acontece. Dei continuidade na segunda-feira. E hoje, é quarta-feira, eu tô aí firme e forte na dieta. E assim, as minhas percepções iniciais é que eu tô menos inchada. Não tô me sentindo inchada. Tô me sentindo mais disposta. Tô comendo ali direitinho a cada 3h. No máximo 3h. Não deixo passar mais que isso. Eu já acordo um pouco tarde, né? Tô tentando mudar isso, inclusive. Hoje eu acordei por volta de 7h15. Levantei ali umas 7h20. Então eu tô tentando aos poucos mudar isso. E aqui é difícil pra mim, gente. Porque aqui é frio. Então, mesmo que eu acorde 6h da manhã e eu sinto que tá frio. Gente, é muito difícil. É muito difícil de levantar da cama. Então, assim. Tô tentando mudar hábitos também. E enfim. De vez em quando eu gosto de dar uma repaginada. Eu gosto de dar uma mudada. Porque eu amo mudança. E voltando a falar da dieta. Eu tenho sentido que tá me fazendo bem. Vou dar continuidade. Lembra que eu falei pra vocês que não ia ser uma dieta restritiva. E não está sendo. A única coisa que essa semana eu tô evitando é comer massa, né? Não comi pão. Não tô comendo arroz. De macarrão. Nada disso. Então eu tô substituindo por couve. Por brócolis. Tô substituindo ali algumas coisas. Não vou deixar de comer. Claro. É só um intervalo ali. Porque eu senti que no final de semana. Eu comi o que eu não deveria ter comido. Ou comi além. Então eu tô tentando compensar durante a semana. Mas no mais é isso. Tô me sentindo muito bem. Vou dar continuidade. Eu tô amando. Porque toda vez que eu penso em enfiar o pé na jaca eu falo não. Eu não vou fazer isso. Porque eu me comprometi no canal. E eu quero seguir firme e forte. E assim. Quando eu comecei a dieta. Eu estava com 71 quilos na balança. E esse final de semana eu vou sair pra me pesar novamente. E aí eu mostro pra vocês. Vou separar também ali algumas fotos de antes e depois. Mas eu já tô sentindo uma evolução bem boa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu tô hoje. Mostrar aqui pra vocês como que eu tô hoje. Não sei se vai dar pra pegar tudo. Deixa eu vir aqui. Ó. Hoje eu tô assim. Ó. Vendo aqui o cabelo. Eu tenho bastante gordura na barriga. Muita mesmo. Meu braço também tá bem grosso. Mas, gente. Meu maior problema é essa parte aqui da barriga. Porque a perna. Já tô com a perna bem fina. Ó. Deixa eu passar aqui. Ó. Tô com a perna bem fina. Tô com a perna bem fina pra mostrar pra vocês. Mas a barriga é onde eu tenho o maior acúmulo de gordura mesmo. Ó. Não sei se vocês podem ver, ó. Tem bastante. E no braço também. É. Vou tá medindo também pra mostrar pra vocês se eu tô perdendo, quando eu tô perdendo. E é isso. Vou finalizar o vlog por aqui. Porque eu ainda vou juntar, editar os vídeos. E postar hoje ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.